... para você, a M1170, FM102.5 ou na internet, é a Rádio Uirapuro. E a mancheta é essa aqui, meu amigo. Quem será que está obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda em 2019? Será que você está na lista? Vamos descobrir, ou tentar descobrir, a resposta agora para você. Informação O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano vai até 30 de abril. E quem está obrigado a declarar e não o fizer pode ter problemas no CPF. Mas quem está obrigado, então, a prestar contas ao leão? Pois é, segundo as regras da Receita, está obrigado a declarar quem, até 31 de dezembro de 2018, 1. Recebeu rendimentos tributáveis, como salário, aposentadoria, pensão, por exemplo, acima de R$ 28.500,00, mesmo valor do ano passado. Está aí. 2. Recebeu rendimentos isentos, como indenização trabalhista, ou rendimento de caderneta de poupança, ou ainda tributado na fonte, acima de R$ 40.000,00. 3. Receita bruta, acima de R$ 142.700,00, no caso de atividade rural. 4. Tinha bens, como casa ou carro, acima de R$ 300.000,00. 5. Teve ganho de capital na venda de bens e direitos e pagou imposto. 6. Comprou ou vendeu ações na Bolsa. Olha só até isso, hein? 7. Passou a condição de residente no Brasil. O prazo de entrega vai até dia 7 de março, ou de 7 de março, até 30 de abril. E a multa, para quem não fizer, vai de R$ 165,00 até 20% do imposto devido. Então, está aí a informação, né? Se você se enquadra, por um lado, parabéns, né? Você está bem financeiramente. Por outro lado, não pode escapar. Tem que pagar o imposto para o governo, né? Então, está aí a informação de quem precisa fazer a declaração do imposto de renda 2019. O principal item é a questão do salário, né? Ou aposentadoria, né? Acima de R$ 28.500,00, né? Só que não é só isso. Como você viu, tem vários motivos que podem enquadrar você na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. E aí E aí E aí